Tá gravando? Ali nasceu nosso amor Várias vezes eu a vi Até pra mim ela dançou E mesmo sem ter a tocado Pude sentir seu calor Ela era separada De uma filha adolescente Indo pra outra cidade Visitar os seus parentes No meado da viagem Se envolveu num acidente O destino impediu De nos ver pessoalmente Ela morava no Brasil E eu no exterior Depois do acontecido A menina me mostrou As imagens do acidente No mesmo computador Onde a gente se falava Onde nasceu nosso amor Essa música é de autoria De Ayrton Costa Irmão Senna E Joaquim de Santana DJ Rei Tão Remixes Produções E eventos Onde a gente se faz Seca a HQ